Mas vem pra cá que eu vou direto pra redação com dois assuntos de Samara Fagouris. Primeiro, Samara, eu quero saber de você com relação a... Houve o assalto lá no Colégio de Aplicação, ali nas imediações da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão. E o outro assunto que eu quero falar é sobre amanhã, 7 de setembro, feiras livres aqui em Aracaju, supermercado, etc. Com você, Samara. Vamos lá, Ricardo. Apurei, consegui falar com o Anselmo Lima, ele que é assistente administrativo do Colégio de Aplicação. Então, conversei com ele, a informação é a seguinte. Uma jovem, uma aluna do Colégio de Aplicação, foi assaltada ontem, mas em um ônibus. Chegou na escola, estava chegando na escola e foi assaltada dentro do ônibus. Estava chorando muito e o suspeito ficou aí com o telefone dela e acabou enviando mensagens, tocando o terror pra amigos, familiares, dizendo que iria invadir a escola. Prontamente o Colégio de Aplicação fez algo de segurança, não teve arrastão, ele realmente ameaçou por mensagens no celular para grupos de família, pelo WhatsApp. E a informação ainda é que o Colégio de Aplicação fez aí um reforço da vigilância na escola, estão prontamente e informa ainda para acalmar os familiares que nada aconteceu dentro da escola e que eles estão atentos a qualquer movimentação e suspeita de arrastão, já que ele ameaçou por meio do telefone desta aluna do Colégio. Infelizmente, um susto mesmo. Obrigado, Samara, pela atualização, informação, apuração. Eu já disse, tudo acontece na redação, onde os produtores apuram tudo e traz a informação precisa pra você, telespectador da TV Atalaia. Agora as pessoas querem saber, principalmente aqui de Aracaju, com relação às feiras livres, se elas vão funcionar amanhã aqui em Aracaju, já que vai ter o desfile de 7 de setembro, supermercados vão abrir, shoppings, etc. Você tem essa informação pra gente? Tenho sim, Ricardo. Olha, as feiras livres não serão alteradas, funcionarão, terão, normalmente acontecerão nos bairros da capital, as feiras que acontecem aos sábados. Os mercados funcionarão aí até às 13 horas, até uma hora da tarde. Já as redes de supermercados informaram as redes de supermercados de Barbosa e Mercantil que não vão funcionar neste feriado de 7 de setembro. Os shoppings abrem somente, aqui da capital, os shoppings, jardins e o mar, abrem somente as partes de lazer, entretenimento e alimentação, a partir do meio-dia. E volta a funcionar normalmente no domingo. Os shoppings, prêmios, lojas, âncoras vão funcionar, lazer e alimentação também, a partir das 12 horas. Esse horário está aí funcionando, as atividades, essas atividades, lojas, âncoras e alimentação e lazer. E no shopping de Itabaiana, a gente também foi buscar informações do shopping de Itabaiana, também somente as áreas de lazer, entretenimento e alimentação vão funcionar normalmente. Tá faltando alguma atividade, Ricardo? Acho que não, né? Acredito que não. Obrigado, Samara. Então, as feiras livres vão funcionar normalmente amanhã pela manhã aqui em Aracaju. Obrigado. Isso, acesso ao 8se.com, que também tem toda a lista completa do que abre e fecha neste feriado. Tudo está no portal 8se.com, com toda certeza.